Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todas estejam bem. Estou aqui super animada, super ansiosa, porque hoje nós vamos para um acampamento. É o primeiro acampamento que a gente faz aqui no México, então eu estou assim, com muitas expectativas. Nós vamos com um casal de amigos e o filho deles. E eu separei algumas coisas aqui para mostrar para vocês que a gente comprou. Eu comprei dois colchões infláveis, porque nós somos em quatro aqui, né? Compramos uma barraca para seis lugares, não é muito grande. Compramos uma mesinha pequenininha também. Nossos amigos tem bastante coisa que eles estão acostumados, mas nós vamos de pouquinho, né? Para ver o que a gente vai precisar. E eu vou levar vocês comigo, espero que vocês gostem dessa aventura. E eu vi lá que lá tem tirolesa, tem aquelas motos, né? Quadriciclo, que se chama. Tem uma ponte lá também que eu vi, que eu não sei se eu vou ter coragem de ir. Então, assim, vamos passear. Hoje é sexta-feira aqui, nós vamos para sexta, sábado e domingo. Todos da tarde eu queria que a gente já volte. E o lugar lá se chama, a cidade se chama Zacatecas, que é mais ou menos às três horas aqui da nossa casa. Então, não é muito longe não, é pertinho, tá bom? Vou deixar o meu cachorrinho com uma amiga e vamos passear. Vamos para o acampamento. Bora lá comigo, gente. Olha aqui, tudo espalhado. Eu só tenho dois banquinhos desse, então eu vou levar esses dois. Aí está aqui a barraca. A barraca é pequenininha, mas está marcando para seis pessoas. Compramos dois colchões matrimonial e água. E o colchão aqui tem copa gelo, aqui tem alguns salgadinhos, aqui tem lençol, tem forma, tem refri ali dentro. Isso aqui tudo para colocar no carro. Isso aqui também. Tem mais uma mochila lá em cima. Eu vou levar essas coisas também, vou colocar na sacola. E fiz bolo de cenoura, gotinha de chocolate. Como eu não tinha mais uma forma dessa, eu tive que colocar aqui. Mas olha como ficou. Mas o importante é ficar gostoso, né? Vou tirar daqui agora. Vou guardar aqui dentro. E vou tampar e já deixar tudo arrumado. Que daqui a pouco o marido chega para colocar as coisas dentro do carro. Acabamos de chegar. Levamos três horas de lá para cá. E não tem ninguém na recepção para atender a gente. Tem uma pessoa que falou que está esperando ali um tempinho. E a gente está dando uma voltinha aqui para ver. Porque a gente não sabe onde estaciona, onde arma a barraca. Mas é bem bonito aqui. Bem bonito. Deixa eu virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Olha que lindo. Deixa eu ver, gente, aqui. A tirolesa mesmo? Quem vai ser? Olha, Luiz, espera aí. Bem seguro. Quem vai ser o corajoso aí? A ponte está lá, a ponte. Eu vi a ponte. Aqui, olha, ali dá para ver a ponte. Mas a tirolesa é mó coxinha, gente. Pingou em mim. Ai, gente, se chover a gente vai ter que alugar um chalézinho, porque... Porque senão não vira barraca, não. Gente, isso é trovão? É. Ai, meu Deus. Não, estou vendo a gente. Sem chance. Gente, tem que... Olha, olha. Olha a pessoa. Espera aí. Não, mas para passar aí... Não, para passar tem que ser com... Tem que ter a segurança em cima. Aham. Tem que ter o cinto. Tem que ter o cinto, não vai entrar aí, filho. Você é doido? Olha isso. É o vinho. É o vinho. Tem que ter a cara. Sim, com aquela proteção em cima, dá para encarar. Agora sim, é louca. É liso para caralho essa madeira. Só aquelas vidinhas já estão mortas. Já? Ai, o moço tem que chegar antes da chuva, né? Olha como está escuro lá para trás. Vou esperar o moço chegar. Olha aqui, estamos sozinhos e começou a chuva. A gente não sabe onde eu vou montar a barraca, que no caso não vai dar certo. Vai ter que pegar uma daquelas casas que tem ali em cima. Olha, atrás tem casa. Se continuar chovendo, acho que não vai virar a barraca não, hein? Ih, chuvinha. Queria tomar um café agora. Está muito animada com essa chuva. Com fome. Olha o trovão. Olha o trovão. Pelo amor de Deus. Mas é só por Deus, né? Que a gente resolve acampar no dia que o mundo vai acabar em dilúvio. Meu Deus. E o moço não chega. Eu só preciso de um café. Trouxe bolo, trouxe torta, mas eu queria um café. Parece que está começando a limpar para lá. Gente, se não tivesse esse espaço aqui, coberto, que a gente está todo mundo aqui embaixo esperando, a gente estava perdido. A gente ia ter que ficar dentro do carro. A Letícia quer ir na chuva no carro, porque ela está com fome. Vai, vai lá que eu vou fumar. Vai lá que eu vou fumar. Tudo fechado. E a gente esperando, eu não sei nem se o homem vai vir aqui para... Olha, só por Deus mesmo. Olha, tem uma casa ali, olha. Tem outra aqui também. Tem outra lá em cima. As atividades que vem para fazer. E o nome daqui é esse. Está muito frio, muito frio. A gente está tentando encostar o carro aqui dentro dessa cobertura. Colocamos um aqui, para a gente poder pegar blusa. Vamos tentar comer. E o moço, nada de chegar ainda. Meu Deus, vamos ver se ele chega para a gente poder pegar uma casa, para a gente poder dormir agora. E se amanhã o tempo estiver melhor, a gente monta a barraca. Olha a situação do porta-mala. Vamos pegar as coisas para fazer um cafezinho aqui agora. Blusa. Isso. Deram luz. Uh, 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 uh. Oi, pai. Ai, Jesus, a alegria de que acenderam a luz aqui, não sei como. Isso, Letícia. A fome, a gente não passa nesse lugar. A gente não passa nesse lugar. A gente não passa nesse lugar. Vamos lá, o breu total. A Giovana, aquela lanterna, só faltou a lua cheia mesmo. Olha isso, gente, ninguém enxerga nada. Estamos indo, caminhando até um lugar que disseram que é onde é o camping. Nossa Senhora. E é só alegria. Uh, uh, uh. Vamos acender a fogueira, fazer um churrasco. A deida ruim. Sem hora para dormir hoje. Olha lá. Bem-vindo. Só tem a gente aqui, tá? Sem hora para dormir, mas tem hora para acordar. Só a gente aqui. Ó, o lugar que a gente vai acampar, o moço diz que é aqui. Olha isso, como é que é o negócio. É tipo uma casa sem porta. Ah, pelo menos a gente vai... O papai quer a lanterna. Pelo menos a gente vai ficar num lugar seco. Tá tudo sequinho. Se você não pisar, vai continuar seco. Aqui a gente vai acender. Nossa, ela trouxe um monte de carro. E os carros vão ficar aqui. Pertinho. E é isso. Campi, campi. Uh, uh. Eu vou dormir naquela ali. Não quero nem saber. Aquela ali tem suíte master. Tem tromassagem. Tem uma banheira ali dentro. E a Lica é para dormir. Não quero nem saber. O problema não é por isso aqui. Olha lá, já está acendendo ali. Vamos comer uma carninha já já. Que é aquilo, gente? Nossa, que cheiro. Vamos. A nossa está aqui no chão. Vamos encher o nosso colchão, pelo menos. Olha isso. O pessoal gosta de uma bagunça. Tem luz aqui. Que glória a Deus. Vai. Vai. Nossa. Olha aí, fez um carinho aqui, ó. Vamos levar para trás. Mô, aqui tem a suíte master. É aqui que nós vamos ficar. Se nós conseguirmos armar, né? A Alessandra está agorando tanto. Não, eu só vou usar. Eu só vou usar. A suíte, né? A suíte. A suíte. A suíte. Para o outro lado mesmo. Vamos ver uma saluz que caírem aqui. Ela deu um turnê. Você viu? Ela deu uma travada. Deu? Você viu que câmera do iPhone quebrando com laser verde? Dá um torre na câmera com laser verde. Vamos. Vamos. Naquela ponte. Tá, eu queria ir na ponte. Você trouxe biquíni? Tá doida? Eu tenho que honrar o biquíni. Gente, vai entrar de biquíni aonde? Vai entrar de biquíni aonde? Eu nem vi água aqui. Mas eu vou honrar meu biquíni. Aonde tem água aqui? Porra, o homem falou que é pequeno que deu um. Eu vou atravessar a ponta de sunga mesmo. Aí, amor. Pelo amor de Deus. Estamos com fome. Tá linda. Eu que tô uma belezura. Gente, amanhã eu vou estar renovada. Em nome de Jesus. Se Deus quiser. A gente tem fé. Né? Vai dar uma hora da manhã. O pessoal tá jogando ali fora. Eu e a Giovana tamo aqui já na barraca. Eu vou deitar. Espero que amanhã faça um tempo bem gostoso. Pra gente aproveitar, né, Gi? Boa noite. Bom dia. Estamos indo escovar o dente no banheiro. Ah, os cachorros não lembram da gente. Olha. Tá um friozinho. Passamos frio essa noite. A inexperiência de ir acampar. Tinha que trazer coberta. O cedredom fininho pras meninas. Um pouquinho mais grosso. Mas valeu. A gente dorme mais agasalhado, com a calça. Meninos, quietinho. Ai, gente. É muito lindo aqui. Hoje nós vamos dar as voltas aqui. Olha. O que foi? Aqui. Tem quatro cachorros aqui. Tomei muito pra dormir essa noite. O pessoal dormiu. Depois me dá uma vontade de fazer xixi. Daí acende a lanterna pra ir fazer xixi. Ai, gente. Que sufoco. Eu acho que o café que eu tomei também não ajudou muito. Todo mundo dormiu. E eu falei, gente, eu não vou dormir. Vai amanhecer o dia. E eu tô aqui. Ó. Como tá clareando pra cá. O que é que dá? Vamos, galera. Vamos um cafezinho. Acordar. Pentear o cabelo. Agasalhar um pouquinho. Aproveitar o dia. Bom dia. Bom dia, flor do dia. Que animação, né, Letícia? Nossa, gente, eu tô acordada pelo frio mesmo. Eu tô com sono. Pela graça, né? Mas eu fui aqui menos dormir, gente, essa noite. Você foi a primeira a dormir, nega. Gente, é o fim. Já que eu fico quietinha no cantinho, mas eu revirei a noite inteira. Nossa. É bom que o frio deixa a gente com a pele boa, sabe? É. Mas também trouxe um hidratante. É, os cílios ajudam também a acordar melhor, né? Ah, não. Por isso que a gente coloca, que a gente não é besta. Meus cílios. Agora eu tô com um café. Que delícia. Uma mesa aqui pra gente tomar um cafezinho gostoso. Vamos começar a subir aqui a ladeira. Vamos ver na onde vai dar. Porque eu não sei se o tempo vai continuar assim. Não sei não. Acho que mais tarde vem chuva. Vamos lá ver. Vamos, tá vendo? Gente, que lindo. Gente, que lindo. A gente vai descer depois pra ver se a gente consegue fazer as atividades lá embaixo. Mas é muito bonito. Mas é muito bonito. Tem muita gente andando de bicicleta. Olha, pra mim, aquela pedra já parece um pininho. É muito bonito. Não sei se eu vou ficar mais bonito. Não sei se eu não tenho que fazer isso aqui. É um pininho aqui. Porque aqui é a verga, então é o que vai procurar. Não sei se eu sou. 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 É um pininho aqui. Olha que lindo aqui atrás O pessoal que passou de bicicleta Disse que dá mais ou menos Da onde está nossa barraca E de volta até aqui Uns 4 quilômetros E está um ventinho bem gostoso Agora a gente estava sentindo um calor Isso aqui, a gente está bem longe Vamos ver onde vai dar isso aqui E depois tem que voltar São tudo suicidas essas vacas Na verdade tem um monte Todo mundo morto Chegamos aqui A gente acha que aqui é o final Mas se eu... Fala para você Entendi, tá bom Eu estava deitada lá atrás Eu não aguentava mais E é isso aqui Que tem aqui em cima E daí vai e continua lá para baixo Mas a gente não tem mais coragem Mas é bonito Tudo bem que não foi mesmo ele Eu achei uma alma Uma alma bondosa Caridosa Gente, eu estou passando mal Eita, trem que pula Olha isso, que delícia Uhul, lavando Nossa, que sobra Só no México, barro e qualquer coisa Gente, a gente só ia levar Quantas horas para voltar? Dezessete horas, eu acho Para voltar E aí a gente achou esse tiozinho aqui Deu carona para a gente Olha o tiozinho, sua avó a pátria Muito obrigada 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 Eita Vamos Vamos, todos listos? Lista, Letícia? Zero Vamos, amor Vamos, amor Vamos Viu? Giovana Quase Ó, pai, mas é aqui ou aqui? É lá, amor Vamos que vamos Vai estar falando que não? Como falando que não? Deixa eu ver quem quiser Eu quero parar Letícia, vai devagarzinho, amor Cuidado Giovana, segura, hein? É, nós Nós capotamos, mas não frena Benção.com 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 Que pista mais linda Que coisa mais linda Só essa cena valeu o passeio O passeio de quadricilhos Nós pagamos R$ 800 Nós fomos em dois E agora a gente vai Na tirolesa E Como é que é o nome Daquela Da ponte Eu tô com um pouquinho de medo E aí a gente vai pagar R$ 200 por pessoa Agora Agora tá começando A colocar algo Por enquanto Só vai as mulheres E eu vou tentar chumar Não sei se eu vou ter coragem Mas vamos ver Não sei se eu vou ter coragem Não sei se eu vou ter coragem Não sei se eu vou ter coragem Não sei se eu vou ir Não sei se eu vou ter coragem As mãos não vão com esse casaco solta o cabo é, ele está aqui acabou de falar corre corre, pula virou está procurando o cabo, não achou? está tremendo a moça pior que estou só vai só vai só vai é só não inventar fazer macaquinha segura na corda segura na corda antes de descer já vai segurando a corda eu já vou segurando a corda mas não precisa achar não fica com os braços abertos que é mais emoção eu fico de segurar também é, depois a gente solta olha aqui a Giovanna é bem amiga olha para baixo nossa o coração já começa a ser tutututututu será que eu vou ter coragem de soltar as mãos? a gente aqui, olha o que é que morreu não, nunca tem fora de soltama vamos recorrer as mãos só em corda naranja aqui sim? e depois nós baixamos os talanes e depois vamos a decorar os palanes gente, que barulha, que leva até esse? se, quero, seguimos baixando os talanes eu digo quando já leva até esse bolo é o seguinte uuuuuh Ah, não deu nem emoção Ninguém gritou, não balança a ponte Aí não dá grande Ah, não caiu ninguém também Aí o tampo já é menor Não tem problema Nunca mais, nunca, sério Não faça isso Achei de boas Nossa gente, minha mão tá doendo Sério filho, sério Que cara, uma sem graça Uma sem graça mesmo É bom que dá uma desentupida Nas veias do coração Nossa gente, deu medo Eu vi, você não escutei uma palavra Nossa A tirolesa não dá tempo de sentir medo Porque é muito rápido Ela tá aqui Depõe bem, Cecília Nunca mais Na ponte, também nunca mais Cagafa, sentir cagaço Não Tá aqui Olha, na tirolesa de boa A tirolesa iria de novo É muito rápido É, não, eu tô ficando velha Eu tô ficando mole Porque olha Não, a ponte foi o mais legal Elas queriam ficar chacoalhando O negócio é ruim O mais legal é a motinha Vou comprar uma motinha Puta, o coração tá na boca Agora estamos a caminho do manancial Eles não sabem se tá cheio Senão a gente vai A gente volta amanhã pra ver A gente quase não andou hoje, gente Quase nada Eu já tô com vontade de ir no banheiro Falaram que era pertinho Tudo é pertinho Mãe, tudo isso no YouTube Tudo isso A Letícia só vai no pi, pi, pi Quem vai ser o primeiro a dar o Tibum? Lui É, eu imaginei A água deve ser verde Não tem jeito que a gente pula aí Subir com o saco de colado não, né? Vai na profundidade Aqui é a entrada dos chalés Aqui seria a cozinha Tem uma geladeira aqui Tem um quarto Duas camas Amor, você fecha? Fecha Aqui seria Como se fosse outro quarto, né? Um deliche Aqui tem outro banheiro Chuveiro E aqui outro quarto Calceia, suíte Bem bonitinho Mas a graça é ficar nas barracas, né? Muitas aventuras hoje Só o bagaço da laranja Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Já deixa seu like Se inscreve no canal Que sempre a gente tá dando uns passeios aí Descobrindo o México Cidades diferentes Esses lugares aí Pra mostrar pra vocês Tá bom? Agora a gente está chegando aqui na Nossa barraca Vamos comer alguma coisa E mais tarde Tomar um banho Que a gente conseguiu um lugarzinho Pra tomar um banho de chuveiro Tomar um banho de chuveiro A cara tá boa, hein? Tomar rapidinho, né amor? É Botaram, né? Fogo aqui Foram buscar mais refri Mais gelo Enquanto isso A gente tá nos Petisquinhos aqui Eu tô na água Já já nós vamos tomar um vinho mais tarde Né, Cecília? Tomar uma espumante Olha o tanto de garrafa de cerveja Tem mais o Três vezes aquele tanto ali no cooler Meu Deus Esse é bem pra tirar essa desgraça, né? Mas é uma delícia isso aí Eu gosto da pizza Tira a pernazinha Olha Agora é a hora do marshmallow Com Nutella Nunca comi marshmallow com Nutella assim não, gente A gente come, o povo joga Vai Ô menino Olha o amigo ali, ó Oi, menino Não sobrou nenhuma carninha pra dar pra dele? Não, 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 tá? Tá impossível ficar com a pernazinha Mas a gente foi Não, 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 não Nossa, tá tão gostoso aqui Quentinho Não tem um pau mais longo, pai? E agora queimou, hein? Agora queimou Apaga, sopa Não, não, papo Queimai Não, assopra A mãe queira queimadinha Cadê a Nutella? Com Nutella? Passa a Nutella na parte que tá queimada Passa a Nutella na parte que tá queimada Que ela nem vai perceber É minha vez Vamos ver se vai dar certo Tá bom, mãe É assim? Uhum É, mãe, quer comer essa? Nossa, que bantinho Tá aqui, amor? Tá o quê? Bantinho Bom dia, gente Eu acho que agora são 9 horas da manhã Tá uma neblina aqui atrás Tá um pouquinho frio Mas essa noite eu vou ser menos frio Talvez porque a gente montou a fogueira ali Deu uma esquentadinha E vamos tomar um cafezinho agora Daqui a pouco a gente vai começar a arrumar as coisas Desarmar a barraca Pra ir embora Vamos tomar café no caminho Vamos despedir desse lugar aqui Vou colocar o nome pra vocês Quem que estiver aqui no México Que quiser conhecer É muito bonito aqui Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado De passar essa aventura com a gente Nosso primeiro acampamento aqui no México Eu gostei bastante E de estar com nossos amigos aqui E finalizar por aqui Um beijo Fiquem com Deus Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixar seu like Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau